Música Bem vindos ao Voz da Assembleia de Deus de hoje, quero convidar você para um programa muito, muito, muito abençoado, um programa muito musical Eu hoje vou fazer uma justa homenagem a todos os corais, que fazem uma história muito bonita da igreja, no mundo, no Brasil E mais especificamente a Assembleia de Deus em Belém do Pará, a Igreja Mãe das Assembleias de Deus Que festeja 88 anos do seu coral, o coral mais antigo da Assembleia de Deus, não é? E 94 anos do seu maestro, que a 48 ininterruptamente rege o nosso coral Então, eu já quero começar cantando com você, se prepare, você vai ser tocado pela mensagem cantada Porque assim foi o nosso culto de celebração, toda mensagem cantada Eu quero convidar você para a gente cantar Sossegai, Mestre, o Márcio e a Volta Vamos lá Mestre da minha deseja Estou fazendo tudo o fim Adorei dentro da minha alma Eu, Mestre, o Mestre da minha alma Mestre da minha atenção Amém. Amém. Bom, Noé, as ondas atendem o meu mandar, o seu mandar. Sossegai, sossegai. E é assim que nós vamos continuar o nosso programa de hoje. Agora eu quero que você assista um vídeo mostrando a importância, o papel de corais na vida de nossa igreja. E eu quero já convidar você para vir a Belém, no Pará, e participar dos nossos cultos. Você vai confirmar aquilo que eu estou dizendo. Dê uma olhadinha nessa matéria. Louvor formado com a variedade de vozes é a inspiração e parte da história da Assembleia de Deus em Belém. Só o coral geral da Igreja Mãe já comemorou 88 anos de adoração por meio da música. A prática dos corais é vida. Em diversos templos da Assembleia de Deus, há um lugar reservado para o Bru. Na pedreira, o coral Azaf segue o estilo tradicional de apresentação. Com cerca de 40 coristas, neste ano comemorou 72 anos. Desse tempo, seu Enoque acompanha o grupo há 38 anos. Então, eu, 38 anos de coral, para vencer os inimigos, preciso dia a dia estar envolvido nesta obra. Porque os inimigos não ficarão em pé na minha frente, mas se curvarão, não diante de mim, mas do Deus que eu sinto. No Templo da Barão, no bairro do Marco, acompanhamos um outro momento importante. O ensaio. Aqui, o trabalho envolve alongamento, aquecimento e divisão de vozes antes de cantar. Vida espiritual, concentração e disciplina são necessários na preparação de um coral. O importante para ser o corista é ser obediente na palavra, é não faltar aos ensaios, é obedecer o líder. Isto tudo é muito importante, para que possamos ter um louvor abençoado. Que ao levantarmos, domingo, onde quer que nós vamos louvar, numa confraternização, em qualquer outro evento, nós possamos estar prontos para fazer um melhor louvor. E o louvor vem dos nossos lábios e parte do nosso coração. Em todas as faixas etárias da Assembleia de Deus, formar um coral é tradição. O louvor das vozes vem das crianças, dos adolescentes e jovens, e como não pontuar, o coral formado por cerca de oito mil vozes da Missão com Mulheres. Aprender as verdades do Evangelho e fortalecer o espírito por meio da música é possível mesmo em corais, onde não se ouve som nenhum. Para os cristãos, o louvor é uma criação divina e deve continuar no céu. Gostou? Então vamos continuar cantando. Nada melhor do que celebrar um aniversário de coral cantando. E eu queria dizer para você que nós tivemos super lotado o nosso tempo, dá para quatro mil pessoas, tinha lá umas duas mil e quinhentas pessoas. E todos nós cantamos, mas cantamos muito. Quero parabenizar a orquestra que acompanhou essa apresentação bonita, esse culto do coral. E eu quero convidar você para cantar comigo agora um hino missionário. Missionário quer dizer aquele que nos desafia para fazermos a obra de Deus. E esse hino é um hino muito tradicional. O glorioso som do Evangelho. Levemos todo o Evangelho a todo o território do Brasil. É para você cantar. Vamos lá. O que é o mal é que osjalagem? O kecastinha? O evangelho, o evangelho, o advogado. O rei do evangelho. O evangelho, o evangelho, o evangelho. Eles nãoem mais digitar. O evangelho... O evangelho, a Geme para觉ar... O evangelho. A CIDADE NO BRASIL 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 Dentre os 29 homenageados Estava o pastor e regente do coral Geral da Assembleia de Deus Filineso Soares Essa premiação é fruto De mais de 48 anos de trabalho À frente do coral Com certeza a gente Está acostumado na igreja Só com a família evangélica E todos conhecem a gente Chega aqui num ambiente É completamente diferente A gente fica meio E principalmente na idade avançada Como é a minha Mas Até aqui Deus tem nos ajudado E tem Temos Enfrentado todos os problemas Graças a Deus E saindo convidados A ideia de oferecer O mérito cultural O pastor Filinesio Foi do vereador Josias Higino E quando veio A indicação do maestro Filinesio Para mim foi uma honra Muito grande Eu poder indicar Pela questão Da honra Da alegria Do prazer Que ele tem Com a música evangélica Na frente do coral Da nossa igreja Um coral que completou 88 anos Só na frente do coral 50 anos de regência Então para mim É uma riqueza É uma alegria Parabéns ao maestro Filinesio Parabéns a todos os maestros Do nosso coral E de todos os corais Parabéns a todos os coristas A todos aqueles que fazem Fizeram, fazem Ainda vão fazer essa história No que depender de mim Nosso coral vai existir Até Jesus voltar É realmente uma benção O coral E mais uma vez A nossa orquestra Parabéns maestro Filinesio Parabéns maestro Jeremias Por esse banquete abençoado Desse dia de culto No nosso tempo Você já percebeu Que eu já corri um pouco E ainda vou fazer mais um pouco disso Eu estava realmente tocado E acho que Às vezes nós erramos No culto de pensar Que a mensagem Só é pregada via discurso Ou via uma homilia Ou via a pregação Articulada e falada Perdemos quando ela é pregada De modo tão bonito Através da música Eu acho que você não vai negar isso Por isso eu quero convidar você Para marchar um pouco Vai marchando Vai marchando Essa música tem Esse hino tem o nome O hino da batalha E eu denomino mais O hino da vitória Vamos marchar? Vamos lá Cante com fé Do que você não vai negar isso? Amém. 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 Bom, agora só me resta chamar você para a gente pensar no nosso lar eterno. Nós já dissemos vencendo bem Jesus, vai marchando, vai marchando. Eu acho que você se levantou dessa cadeira, dessa poltrona, dessa rede, levantou dessa cama dizendo assim, eita, esse hino trouxe fogo, energia para os meus ossos. Eu acho que você já sentiu a graça de Deus, a presença de Deus. E eu acho também que durante esse momento as suas enfermidades já foram curadas e as suas angústias também tiradas. É isso que a palavra de Deus faz, é isso que o poder de Deus faz, é isso que a boa música faz. Mas, mais uma vez, minha homenagem a todo mundo que gosta da música sacra, da música coral, que faz música de um modo mais trabalhoso, que é reunir muita gente, ensaiar muita gente, mais, às vezes, do que só uma pessoa e um acompanhamento eletrônico. Nós devemos apreciar, nós devemos aplaudir essas pessoas. Acredito que, mais ou menos, esse é o tipo de música que a gente vai ver lá no céu. Claro, já pensou? Isso temperado pelos africanos que cantam mais animados, mas que pulam, que dançam, que fazem com muita alegria também. Já pensou isso? Pelos indígenas de todos os lugares, é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que, e depois dessas coisas, vinha uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de toda raça, tribo, língua e nação, diante do trono do Cordeiro, com vestiduras brancas e palmas na mão, e cantavam dizendo, ao nosso Deus pertence a salvação. Quero chamar você, para pensar um pouco nesse lar eterno, nessa ditosa cidade, cidade de Deus, dê uma olhadinha aí, e ao longo desses momentos todos, pessoas que estão aceitando a Cristo, eu quero que você também receba Jesus como salvador, eu quero que você reconcilie-se com Deus, reencontre o seu amor e a sua graça, abra o seu coração, da sua família. Como eu disse, o programa hoje é todo musical, e eu quero que você, nesta música, sinta o apelo de Deus. Seu lugar é o céu, seu lugar não é esse sofrimento, seu lugar não é esperar as guerras, as catástrofes da terra, não, seu lugar é no céu. Coloque sua esperança e sua fé em Deus. O Senhor, Ele vai te ajudar, vai te livrar dessas crises, vai te dar vitórias sobre elas, vai te ensinar como fazer, vai cuidar de ti. Ele te ama. Ele ama muito você. Vamos, então, cantar, ditosa cidade. Eu volto só para a gente fazer uma oração ao final desta música tão bonita que hoje nos dá um programa todo musical. Vem pra cá. Vem pra cá. Deve ser rita. Vem pra cá. Se eu pudesse, eu iria pra lá. Boa aleluia. Agora, quem ama o céu vai cantando. Ele é o Senhor frente a frente. Ele é o Senhor frente a frente. Cantaria naquele imenso pará. Se eu pudesse, eu pude, eu pude, eu pude. Se eu pudesse, eu pude, eu não chávio, se eu pudesse, eu pude. Este meu pensamento é a realidade, pois para nós, aleluia. Veria ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. E imagina a canção, o pau de Tiago, o grande João, o ladrão, o Isaac e o Jacó. E imagina a canção. O que tal? Não foi bom? Bom, eu quando sinto na minha alma que devo fazer alguma coisa e que isso parte da alma e agrada a Deus, eu faço. Eu acho que o culto deve ser um culto vivo a Deus. Eu acho que nós temos que viver a nossa vida sempre como um culto. Para que quando a gente vai para a igreja, para o culto, o culto seja um culto vivo, um culto da alma, de todo o coração. Como a Bíblia diz, ama, cultua a Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Eu quero orar com você, porque eu sei que ao longo disto tudo, dessa história contada, desses vídeos, mas sobretudo, começando, cantando, Oh mestre do mar se revolta, as ondas nos dão pavor e sossegai, sossegai, cantando, levemos todos o evangelho a todo o território do Brasil, o som do evangelho. Cantando, grande é Jeová, poderoso é o Senhor Jeová. Cantando um pouquinho, e você, muito bem, percebeu, cantando, vai marchando, vai marchando, vai marchando, vencendo, vem Jesus. E agora, que ditosa cidade, eu vou morar lá, você já pode bater no seu coração e dizer, eu também. Se você não tiver, ainda, recebido a Cristo como Salvador, bata no coração, antecipando essa sua decisão agora. Se você sentiu saudade disso tudo, porque você está afastado, distante, frio, agora é a sua hora de voltar. Ore comigo, querido Deus, nesse instante de culto e de adoração, eu quero te suplicar que toda a alegria, a esperança, a mensagem, cantada e ministrada nesse momento, Senhor, de voz da Assembleia de Deus, tem encontrado o eco no coração desta preciosa vida que está conosco. E ecoando nesse coração, Senhor, agora, aceita os desafios, a oração, o pedido que esta criatura, que esta pessoa está te fazendo. Perdoa os seus pecados, salva perfeitamente, recebe reconciliação e toma, Senhor, em tuas mãos. Peleja por ela, enche do teu espírito da força, da esperança e do céu, que ela nunca desista. Que as lutas não sejam, Senhor, suficientes para tirar dela esta fé inabalável em ti, no teu perdão e no céu que nos aguarde. Guarda a família, abençoa a vida, Senhor, pessoal, a vida econômica, a vida financeira, a vida, Senhor, profissional. E guarda esta pessoa, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, mais uma vez, Deus abençoe todos os corais, todos os maestros e prosseguamos para o céu. Mais uma vez, repita comigo, o céu é o meu lugar. É verdade. O céu nos aguarda. A paz do Senhor. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Amém.